Música Não quero ser só apenas o teu servo Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor Nos teus braços eu quero descansar Morrendo irei pra te abraçar, meu Pai Essa é a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti